Wolf e Woles descartam uma equipe B da Mercedes com a Williams e Toto Wolf dá uma recuada sobre Andretti, que agora parece ser inevitável com sua entrada na Fórmula 1. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos ao nosso segundo vídeo do dia. Já tivemos a bomba hoje de manhã da saída do James Woles da Mercedes para ir para a Williams como chefe de equipe e agora nós temos um pouquinho da repercussão do que está acontecendo. Em entrevista, conforme você confere aí na descrição, o Woles foi perguntado sobre a lealdade com a Williams, vamos assim dizer, e como que vai ter esse relacionamento com a Mercedes e vai ter algum tipo de influência no seu trabalho. O Woles foi bem direto, ele disse que a Williams é uma organização totalmente independente, o sucesso dele depende de fazer um bom trabalho lá e isso tem que ser independente da Mercedes. Não significa que ambas as equipes não terão uma colaboração, até porque já tem, mesmo antes dele entrar lá, só que no segundo em que você coloca uma nova camisa, no caso a da Williams, é onde sua lealdade está e é daí que o sucesso virá. Portanto, não há mini Mercedes, nem equipe B ou qualquer outra coisa assim, trata-se de se manter e fazer sucesso na organização em que está. Quem também falou sobre isso foi o Toto Wolff, perguntado basicamente sobre o mesmo tema que o James Woles. Ele falou que existe uma coisa comum entre os chefes de equipe, que quando todos estão nessa posição, eles querem defender o ponto de vista de suas próprias equipes, para fazer tudo o que está ao alcance para prosperar. Então, se ele chegasse no James e pedisse para ele tornar uma mini Mercedes, o próprio James falaria para ele sumir. Sempre houve essa especulação, por conta da ligação com o motor Mercedes, de que a Williams seria subordinada, mas nada disso é verdade, segundo Wolff, e nunca interferiram em algum tipo de situação de piloto, por conta muito do que falaram desde o álbum, que o Toto Wolff teria intervido para o álbum não ir para a Williams, etc. Wolff fala que sempre entenderam a autoridade do gerenciamento de uma equipe à sua maneira, e é por isso que James fará o que é bom para a equipe, o que é bom para ele, a fim de levá-los adiante. E será julgado pelo sucesso da Williams, e se ele achar que a Mercedes for útil, falará sobre isso e o contrário também ele defenderá. Ou seja, os dois lados estão falando, não, não tem nada disso, não vai ser uma mini Mercedes, etc. Porque existe muito disso, a dependência, a questão dos votos nos grandes debates da Fórmula 1, quando você tem a votação das equipes, seria uma bela influência, a Mercedes ali com McLaren, com Williams, com Aston Martin, só que, pelo visto, eles estão falando que não vai rolar. Qual que é uma teoria que até vocês colocaram aí, uma teoria que está assim um tanto quanto forte, é de que a Porsche entraria com tudo nesse projeto. A gente está falando da Porsche já tem um bom tempo, a Porsche tem sido ligada a Williams desde que não conseguiu o seu processo com a Red Bull, e faria sentido essa saída do James Woles para a Williams, para ele já ter um projeto mais sólido, que seria o da Porsche, obviamente. Se é o que vai acontecer, nós não sabemos, mas seria interessante e vamos ficar de olho. E eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, você acha do movimento em si, você acha que a Porsche vai estar envolvida, você acha que vai sim ser uma Mercedes em miniatura, uma Mercedes B, uma equipe secundária, o que você acha que será a Williams, se ela realmente vai ser independente, se ela realmente está iniciando um processo de reestruturação para voltar aos tempos de glória, ou se você acredita que tem algo a mais nisso aí, nesse procedimento todo, que está um pouco surpreendente ainda. Diz aí nos comentários. Agora vamos falar sobre Andretti. Pois é, vocês estavam com saudades, né? Brincadeiras à parte, eu também já estou de saco cheio dessa novela toda. Mas o Toto Wolff foi perguntado mais uma vez sobre a questão da Andretti, principalmente após o anúncio da GM Cadillac. E o Toto Wolff deu uma recuada, ele mudou um pouco o tom, o que nos indica que Andretti já está com o pezinho mesmo dentro da Fórmula 1. O Wolff falou na matéria que você confere na descrição, que Andretti é um grande nome, mas isso é esporte, isso é negócio, você precisa entender o que pode oferecer ao esporte. E se um fabricante ou um grupo multinacional se junta à Fórmula 1 e pode demonstrar que vai gastar uma quantia X de dólares em ativação, marketing, então obviamente é uma proposta de valor totalmente diferente para todas as equipes. Ele continua afirmando que Cadillac e GM certamente é algo definitivo, junto da Andretti, isso dá outro ângulo que pode ou não ser benéfico para a Fórmula 1, mas definitivamente ninguém jamais questionaria o pedigree da GM ou da Cadillac no automobilismo. e obviamente como uma empresa automobilística global. Vou fazer uma pausa aqui porque é o seguinte, a fala do Wolff é muito boa, ninguém tem a coragem, ninguém vai simplesmente questionar uma GM ou uma Cadillac da vida. Quem vai ser o doido de fazer isso? Absolutamente ninguém. Nós estamos falando de marcas absurdas, gigantescas, que tem nomes pesados, que tem muita influência, que tem muito poder, muito dinheiro e obviamente em qualquer coisa que eles entrem eles vão chamar a atenção. Então sim, o Wolff reconhece isso, isso é muito bom porque o Wolff tem sido o principal porta-voz anti-Andretti, não significa que ele seja o único, pelo contrário, praticamente todas as equipes estão contra. Mas o Wolff é o principal porta-voz e se ele começou a dar o braço a torcer, isso é um indicativo de que a Fórmula 1 está cedendo conforme o vídeo que trouxemos para vocês recentemente, que o CEO da Fórmula 1, o Stefano Domenicali, já está mais suscetível à entrada da Andretti, ele gostou do nome da Cadillac, da GM, então o Wolff mudou muito do seu discurso. Quem falou sobre isso também foi o próprio James Rowles, já que ele está no centro das coisas, é o novo chefe de equipe, foi perguntado e ele falou que estão sempre abertos para o crescimento do esporte, mas a verdade por trás disso é que o esporte precisa ser financeiramente mais bem sucedido e quem ingressa nesse ambiente precisa trazer efetivamente o crescimento que é necessário para que todos os demais estejam em uma posição melhor ou pelo menos neutra. E há muitas coisas adoráveis sobre Andretti e sobre Cadillac, é só preciso ter um bom entendimento de como o esporte crescerá, de que maneira e qual será o crescimento. Então o James Rowles foi pela mais ou menos a mesma coisa que o Toto Wolff já falava anteriormente, que tem que ver sobre o que vai agregar, qual o valor disso, etc, só que acho que ele também não vai botar em xeque a grandiosidade que é uma GM Cadillac. Particularmente estou feliz com as últimas notícias relacionadas à Andretti, acho que tem sido um cenário muito bom, muito favorável, agora cabe a Andretti fazer o que estão prometendo, entregar um carro rápido, entregar uma boa estrutura, entregar uma equipe competitiva para justificar toda essa novela, tudo isso que está sendo montado e também eles têm uma ânsia, uma vontade de serem bem-sucedidos na Fórmula 1, já que é um mercado muito difícil, tanto para os Estados Unidos quanto para o próprio Andretti. Então vamos ver, acredito que tem tudo para dar certo e torço para que dê certo, para ser bem sincero. Qual a sua opinião sobre essa fala do Wolff e do Wolff também? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!